Fala Simmers, da cá, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio com a nossa Electra. E a nossa Electra está com um visual completamente diferente, porque como vocês sabem, para você que acompanhou o episódio anterior, ela e o Bryce foram num salãozinho lá em Oasis para poder mudar o visual e mudaram. Bryce, provavelmente logo logo vocês vão saber como ele está e a nossa Electra decidiu cortar mais ainda o cabelinho, colocou essa franjinha, virou uma menina do futuro e está assim nesse exato momento. Para quem tem minha idade ou para quem é mais velho que eu, provavelmente vai lembrar de um filme chamado O Quinto Elemento. Eu amo aquele filme, eu era criança quando assisti e ela está me lembrando muito aquela personagem, muito. Hoje é terça-feira, 8h47 da manhã e hoje vamos descobrir o sexo do bebê da nossa estrela e saber se são gêmeos, trigêmeos. Eu espero que seja somente um e vamos realmente poder saber se é uma menininha ou menininho que teremos. Nossa Electra, ela tem trabalho daqui a dois minutos, então vou deixar ela ir para o trabalho. Já está indo, ela vai trabalhar duro, ela foi promovida no primeiro dia de trabalho dela, o que é maravilhoso e já está trabalhando duro sem eu precisar mandar. Ela é nota 10 no trabalho. Ela é atendente de vestiário. O Isaac, ele estava fazendo a lição da faculdade dele. Ele está com fome? Está com fome? Então vai comer isso daqui, depois vai limpar. Nossa pop ganhou um lacinho novo. É um lacinho puxado para o cinza, bem bonito. E o Rock e o Saturno ganharam bandanas. Uma perfeição. Falando em perfeição, olha essa mulher maravilhosa aqui. Toda triste, porque deve ter lembrado de alguma morte, provavelmente do Space, tadinho. Olha esse barrigão de segundo trimestre. Ela está maravilhosa, está confortável Zinha de leg, porque as roupas não cabem mais. Está linda. E ela realmente lembrou da morte dos pais, ou do tio, avô, que ela descobriu, né? Porque a Electra contou, ou então do Space. É muita morte. Ela está precisando comer alguma coisa, mas eu pedi para ela fazer abraço, fazer não, dar abraço reconfortante. O Isaac está querendo beijar essa mulher, então vou pedir para ele beijá-la. E ele está indo para a universidade, sendo que ela acabou de chegar. Nossa estrela, tadinha, está desconfortável. Tudo doendo. As costas, pés e estômago doem. Tadinha. É por causa da gravidez. Ela está querendo fazer o conhecer a Electra. E a Electra queria bater papo com a irmã. Ok, o tempo das duas está meio cheio, porque as duas trabalham. Estrela ainda tem aula na universidade. Falando nisso, ela precisa entregar outro trabalho. Sendo assim, eu vou pedir para ela vir aqui. E vou pedir para ela continuar esse trabalho, porque senão eu sempre vou esquecer. Ela vai editar, porque a qualidade está baixa. Hoje eu acho que ela não tem mais aula, só tem aula daqui a dois dias. Depois que ela fizer isso, eu vou pedir para ela fazer a lição, que ela tem todas as aulas para fazer. Tem uma foto aqui ruim, eu vou vender. Ah, gente, eu preciso contar uma ideia que a Electra teve. Ela gosta muito de cantar, porém ela ainda não esbarrou com ninguém que tenha o mesmo amor que o dela, seja tocando, cantando. Então ela decidiu que vai entrar na internet. Na verdade, ela já entrou na internet para poder montar um grupo, conhecer pessoas que gostem de música, que morem aqui por perto, para ela montar um grupo. Ela sabe muito bem que o pai e a mãe dela se conheceram no grupo de astronomia, porque ela não pode encontrar alguém interessante montando uma banda. Ia ser sensacional. E é essa a ideia dela. E sobre o sentimento dela pelo Bryce, ela está se controlando muito. Muito mesmo. Vou pedir para o Isaac vir aqui e perguntar a data de parto do bebê. Olha a mãe do Isaac ligando. Eu estou com vontade de mexer com alguma coisa. Você quer ir fuçar no foguete comigo lá na Geekcon? Não tem como, porque ele está esperando só a estrela terminar para os dois irem para o ginecologista e fazer a ultrassom. Eu estou ansiosa, realmente. Não faço ideia de nome, mas vida que segue. E eu não mostrei para vocês esse canto aqui do quarto, ó. Temos esses trequinhos aqui de espaço, astronauta, porque é uma coisa que ela gosta. Então, eu coloquei aqui no cantinho e não tinha mostrado isso para vocês na hora do tour. Ué, esse caderno aqui é de quem? Eu achava que fosse de um dos dois, mas os dois estão com um trequinho aqui. Não entendi. O Isaac está precisando fazer uma apresentação. Como ele precisa, eu vou pedir para ele fazer. Vou pedir para ele reunir as informações. Eu acho que ele não entregou em algum período dele, ó, porque tem um aqui no inventário de novo e ele só precisa fazer um. Então, não faz sentido. Vou pedir para ele fazer. Nossa estrela continua fazendo o trabalho e deixa eu ver se ela já conseguiu melhorar. E agora sim, o trabalho de estrela está muito bom. Revisar o trabalho novamente não vai deixá-lo melhor. Ok, ela só vai fazer a lição. O Isaac tem aula daqui a uma hora. Quando ele retornar, aí sim a gente faz a ultrassom da estrelinha. Quando a Electra chegar, provavelmente ela já vai saber o resultado e ela está triste porque lembrou do término. Olha isso, fim de relacionamento. Vou focar nas memórias boas. Realmente, ela tem boas memórias para focar com o Jacob. Os dois se faziam muito bem de vez em quando. Eles não viviam só de brigas, mas ele praticamente sumiu da vida dela, né? Mesmo. E uma coisa boa é que a nossa Electra está tentando ser positiva. Foi o que eu falei com vocês. Ela está acreditando que tudo vai dar certo. Que a vida dela não vai ser somente de sofrimento, de perda de alguém, porque o negócio está brabo. Olha quem acabou de mandar mensagem para a Electra, o Bryce. Bryce decidiu não pintar o cabelo de preto. Na realidade, ele disse para a Electra que queria ficar parecendo com ele mesmo. E ele ter cabelo preto não é dele. Ele não quer pintar. O cabelo dele é loiro mesmo. Então ele só fez um novo corte e fez um topetão ao invés daquele cabelinho caído no rosto. Está bem bonitinho. E ele acabou de mandar essa mensagem para a Electra. Oi, princesa. Quer ir ao encontro hoje? Estou ansioso para te ver. Ele está chamando ela de princesa só para zoar. Nada demais, porque ela fica chamando ele agora de meu príncipe, porque ela gostou bastante desse cabelo. E ela, assim que chegar, eles vão fazer alguma coisa, que vai ser comer. Nossa estrela veio no banheiro, sujou o vaso todinho, está precisando se alimentar e eu já vou substituir isso daqui. Porque dinheiro aqui não é problema, graças a Deus. Estrela está toda ansiosa, só esperando o marido chegar para poder fazer a ultrassom. Claro que ela vai fazer a ultrassom junto com o marido. E falando em ultrassom e tal, gente, Electra decidiu que vai sair daqui de casa, perto da reta final da nossa estrela, porque o quarto da Electra vai virar o quarto do bebê, dos bebês, da estrela. Ela quer ficar com a irmã até esse estágio final da gravidez. E dá para entender porquê, né? Ela quer a casa para a irmã. Ela quer não atrapalhar nada. É isso. Isaac acabou de chegar, sendo assim, estrela vai ir para o ginecologista junto com o Isaac para descobrir o sexo do seu bebê. Ansiosos, preparados, vamos descobrir. Menino, menina, gêmeos, eu não sei, gente. Eu não consigo sentir que tipo de bebezinho vem aí. Vamos saber já já. Aproveita para deixar o seu gostei, caso você ainda não tenha deixado. Olha quem acabou de chegar, toda maravilhosa e feliz. Nossa Electra. E tem alguém ligando para o Isaac e ele no ginecologista. Meu Deus, a mãe dele pega no pé dele? Oi, querido, é a mamãe. Quando você vai fazer uma visita? Já que ele está no ginecologista, ele vai dizer, eu não posso, mas foi ótimo falar com você. Sem condições. E tem alguém ligando para a nossa menina, peidorreira. Jaleça quer vir aqui em casa. Dessa vez não, Jaleça. Dessa vez não, porque a nossa menina precisa se divertir de alguma forma e eu vou fazer ela se divertir primeiramente. vai falar com a Poppy. Depois vai falar com Saturn e Rock. Ah, gente, para marcar essas belezinhas aqui, eu coloquei o Saturno de bandana azul clara e coloquei o nosso Rock de bandana cinza, para lembrar a mãe dele, que é da nossa Electra. Ela vai abraçá-lo. E aquelas bandanas ali não significa que eu não vá trocar de nome das crianças, porque eu sempre troco. E olha as notas finais de Isaac. ele tirou nota 8, 8,5. Tá bom. Podia ser melhor, mas não foi tão ruim. Vou pedir para ele se matricular, já que ele gosta de ser estudioso. Ele precisa de 5 aulas. Ele está na frente da nossa estrela. Ela precisava de 6 e ele precisa de 5. Ele podia fazer 4, mas vou colocar 3, porque assim tem mais um período pela frente. Ele vai fazer em casa. Ele não tem bolsa, mas tudo bem. Pronto, ele trabalha, traz dinheirinho para casa. Podemos muito bem pagar, porque o dinheiro aqui é de todos. Electra, querida, vai fazer carinho na sua menina, não? Ah, chegou uma moça aqui. Ela está fingindo que não tem ninguém em casa, por isso está assim, ó. Parada. Dura. Olha quem está ligando para Electra. Só foi eu falar dele. O sumido apareceu. Decobe é lindo. Decobe está perguntando se ela quer ir à casa dele. Ela vai olhar para essa mensagem e vai dizer só isso. Não. Eu, hein? Quero saber disso não. Olha quem chegou do ginecologista toda bonita. Vamos descobrir o sexo do bebezinho? Senhor. Vamos ver. Será que é gêmeos? Meu Deus. Estou nervosa aqui agora. Calma aí. Meu Deus. São gêmeos. Estrela só dá nada. Por essa, eu juro que eu não esperava. Agora vamos descobrir se serão um casal ou dois meninos ou duas meninas. Meu Deus do céu. Electra vai ficar muito feliz. Porque ela vai ser tia por duas vezes. E de uma vez só. Ela terá dois meninos. Estrela vai ser mãe de dois menininhos. Que coisa mais linda. Já vão deixando sugestões de nomes para essa menina. Escolher quais os nomes vão ser dos nossos bebês. Deixem aqui sugestões porque eu não tenho ideia. Nossa estrelinha vai chamar os seus bebês de quê? E olha que a barriga dela não está nem grandona nem nada. São dois bebezinhos pequenininhos. Eu estou chocada. Eu estou chocada real. Isaac vai vir aqui na sua amada. Vai abraçar ela romanticamente. A Electra vai vir aqui pedir para sentir o bebê. E vai abraçar a irmã. Abraçar ela amorosamente. E a nossa famíliazinha está bem feliz. Só falta o Saturno ficar feliz também. Electra veio aqui na irmã. E eu nem sei se a Electra já saiu com o Bryce. Se não saiu a gente sai com ele mais tarde. Que coisa linda. Electra está muito feliz com a irmã. A Estrela vai dar para ela grande notícia novamente. Dizendo que são gêmeos. Que são dois meninos. Que ela está muito feliz. Que ela vai começar a comprar um monte de coisas para os garotos. Quem diria cara. Estou chocada. Como a gente pode ver. Tem um fiscal fiscalizando. O que a gente está fazendo de certo ou errado nessa casa. Provavelmente tomaremos uma multa. E olha que coisa linda. Ele é Saturno. Gente. Saturno é muito lindo. Olha isso. É igualzinho a mãe. É muito bonitinho. E essa corzinha de creme. Electra está precisando ir no banheiro. Tomar um banho. Comer alguma coisa. Mas em relação a comida. Ela vai pedir alguma coisa. Como eu disse para vocês. Nós tomamos uma multa. Porque a gente não está fazendo as coisas que precisam ser feitas. Estrela vai limpar isso daqui. Porque ela gosta da casa organizada. E está com muito sono. E precisa ainda terminar. Ah não gente. Ela não precisa terminar o trabalho. Ela pode entregar o trabalho que ela fez já. O trabalho da estrela está incrível. Então ela já vai enviar o trabalho. E o nosso pedido de frango assado. Quer dizer. O pedido de frango assado da Electra acabou de chegar. Ela vai vir aqui embaixo. Pagar comida. E tem alguém aqui. A Naya Jamison. Não faço ideia quem seja. Tem outra pessoa aqui. Lauren. Esse povo fica atravessando aqui. Andando no nosso quintal. Porque eles vêm de lá. E estão falando com o nosso Saturno. O Saturno rosnando. Pega eles Saturno. Pega. Nossa Electra está chamando o povo para a refeição. Em relação ao trabalho dela. Ela não precisa fazer nada. Porque ela está muito realmente adiantada. E ela foi promovida de novo. E eu nem vi. Mascote do time. Ela virou mascote. Ela não gosta desse emprego. Isso é real. Porque ela não gosta de se vestir como mascote. Meu Deus. E ela está querendo cantar alguma coisa. Assistir uma apresentação de karaokê. Na verdade. Isso por quê? Porque, gente. Depois que ela comer. Tirar um cochilo. De madrugada. Ela vai entrar na internet. E vai ver se alguém se inscreveu para o grupo dela. Porque ela já escreveu na internet. Que quer montar um grupo com o pessoal de Indenburg. Que saiba cantar. Tocar alguma coisa. E se alguém souber. É só entrar em contato com ela. Porque daí eles marcam um local. E se conhecem. É isso que ela fará de madrugada. E é isso que ela vai fazer nos próximos dias. Ela quer muito montar uma banda. E a banda vai ser eletrizante. Isso com certeza absoluta. Ela está... Ué, gente. O Isaac veio comer. E pegou outra coisa. Ele veio comer salsichas com feijão. E a nossa estrela já foi dormir. Porque ela está muito cansada. Porém está com fome também. Ela vai precisar comer. Vamos cuidar desses bebês. Porque ela não está comendo por dois. Está comendo por três. Então é complicado. E a Electra, para agradar a Deus. Vai limpar essas coisas aqui. Vocês acham que essa banda de Electra. Vai ser uma banda que vai dar certo? Será? Como o nosso dia já foi longo. E já ficamos felizes. Que a nossa menina vai ter gêmeos. E meninos. Eu vou encerrando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito. Se inscreve. Um beijo. Até a próxima aí. Bye, bye. E tem um quadro atravessando aqui. 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 Tchau.